Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Um momento de fé e devoção começando para você e toda a família Desde já o meu abraço e fique com a gente Porque o programa Pai Eterno de hoje traz muitas matérias especiais 2019 está sendo um ano de trabalho intenso na construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno Tendo como foco a região dos braços e cabeça da igreja Com a intenção de dar forma à estrutura Nós devotos seguimos em oração e ficamos na expectativa para que a obra seja concluída E que lá façamos grandes experiências do amor do Pai Eterno Você também está assim com essa expectativa toda? Que bom, vai dar tudo certo Agora tem devoto falando dessa expectativa É a série de reportagens especiais desta semana Está muito especial, vamos conferir E hoje mais um dia que estamos com a maquete da nova Casa do Pai Que está sendo construída aqui em Trindade Aqui na nossa frente Temos a oportunidade de mostrar como ficará esse novo Santuário Para algumas devotas que estão aqui em Trindade Seu nome e vem de qual cidade? Maria Leme Maria lá da cidade de Leme, interior paulista O que o senhor achou da maquete? Está sendo construída e eu queria saber o que o senhor achou Muito linda, principalmente a torre Vai ficar maravilhosa Torre lá do lado, que é o campanário Que vai ficar o maior sino do mundo, sabia? Sabia, fiquei, escutei pela televisão Muito linda Pela televisão a senhora já teve essa informação? Já, já tive A senhora gostou de tudo ou quer que a gente muda alguma coisa? Eu não quero que mude nada Deixar do jeito que está, está muito linda A dona Maria veio com a irmã dela Que, qual é o seu nome? Sueli Sueli, pela primeira vez aqui em Trindade? Não, já, quarta vez já Quarta vez? Já é quase uma trindadense É, amei aqui Nossa, eu queria mudar aqui Você foi com sua irmã lá na obra ou não? Fui, achei maravilhoso Nossa, amei Amei demais E vendo a maquete agora aqui na frente Nossa, gostei muito Mais linda ainda Nossa, gostei muito Sabe o que eu... Muito feliz O que eu sempre impressiono quando eu vou na obra É a grandiosidade da construção São homens trabalhando O espaço é muito grande A senhora percebeu isso também? Percebi ontem, gostei demais Achei muito maravilhoso Nossa, fiquei feliz Chegando na minha terra Vou contar pro meu marido A viagem mais feliz que nós fizemos foi a Como é que é, Damari? A viagem mais feliz que nós fizemos De todos os dias que a gente vem aqui Todas as vezes, essa foi a melhor Por quê? Porque a gente encontrou a casa do pai, né? Foi a primeira vez que a senhora foi na obra? Na obra, primeira vez E assim, podem falar o que quiser Mas é um sentimento especial, né? É, muito, muito, muito especial Muito lindo, muito lindo Não tem o que a gente falar de nada Porque é maravilhoso, né? A senhora chorou? Não, não chorei Mas fiquei com o coração fechado Mas é bom Que bom que vocês podem viver essa experiência E levar essa mensagem pra quem mora lá em Leme Se alguém perguntar pra senhora Como é lá? O que a senhora vai falar? Vai falar que é maravilhoso, né? Cada dia que passa é mais maravilhoso Beleza, muito obrigado Feli, muito obrigado, tá? Pela sua participação Sejam sempre bem-vindas aqui em Trindade Ai, eu amei Obrigada a vocês, tá? Mais duas devotas Que tiveram a oportunidade de conhecer de perto A maquete do novo santuário do Divino Pai Eterno E tudo que pedirem com fé na oração Vós o recebereis Creia no poder da oração Creia no poder do Divino Pai Eterno Um dos lugares mais visitados pelos devotos em Trindade É a paróquia Divino Pai Eterno Conhecida também como Igreja Matriz ou Santuário Velho Berço da história da devoção Foi aqui que tudo começou Como toda igreja centenária ou de muitos anos É uma igreja que tem uma importância muito grande para a devoção Porque aqui foi onde nasceu toda a devoção ao Pai Eterno Nesta região, né? Próximo ao Barro Preto, aqui em Trindade Mas também porque ao longo dos anos O povo de Deus veio trazer a sua devoção Pedir as graças do Divino Pai Eterno As bênçãos desta igrejinha Que em 1912 foi criada, foi fundada aqui em Trindade Então, uma importância muito grande para a Trindade Para o Estado de Goiás Porque os carros de bois aqui vinham Com as famílias, né? Familiares, o povo de Deus Os devotos Então esta igreja é uma igreja realmente muito importante É um patrimônio do povo goiano É um patrimônio da Igreja de Goiás Em 2013, a igreja passou por uma grande reforma E para manter a estrutura centenária em ótimas condições Para receber a todos É necessário fazer reparos A restauração da Igreja Matriz neste ano de 2019 Está sendo feita em duas etapas Nós iniciamos com a parte de restauração dos rebocos Infiltrações, pintura Alguns madeiramentos que estavam realmente perecendo Fizemos toda a troca e pintura interna e externa Da Igreja Matriz, do Divino Pai Eterno Na segunda etapa, após a Romaria Nós também faremos o escoramento de todas as duas torres Aqui à frente da igreja E depois do escoramento serão trocadas as vigas Que sustentam a igreja As vigas de sustentação estão realmente com o tempo O cupim, os anos Estão realmente bem destruídas, estragadas, corroídas, né? Então, para nós é essencial e muito importante Fazer essa manutenção, essa troca das vigas De escoramento da Igreja Matriz, do Divino Pai Eterno A igreja é tombada pelo IFAM Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional E como Patrimônio Cultural Material do Brasil E essa restauração é fundamental para o templo Não perder os títulos que reconhecem a sua importância histórica É muito importante permanecer toda a estrutura original da igreja Toda a estrutura original precisa permanecer Nós não podemos mudar nada Porque é um tombamento nacional que é feito Com isso, então, nós temos que preservar O original da Igreja Matriz, do Divino Pai Eterno Que foi construída em 1912 Pelo Padre Antônio Jorge Os padres missionários e redentoristas que aqui passaram Então, é muito importante para nós Fazermos esse trabalho anualmente Todos os anos Fazer um reparo, manutenção Olhar aquilo que precisa ser trocado Como as vigas que foram trocadas este ano É um trabalho realmente minucioso Mas, ao mesmo tempo, necessário de ser feito Trindade quer continuar preservando o seu valor histórico Para cada vez mais receber melhor você Devoto do Pai Eterno Então, esta mesma igreja Passa por esta restauração Para acolher você Para que você possa vir aqui à Igreja Matriz Fazer a sua oração Trazer a sua devoção ao Divino Pai Eterno O seu pedido de graças ao Pai Eterno Para isso que nós estamos trabalhando Nós, aqui em Trindade Missionários e Redentoristas Trabalhamos todos juntos E aqui na Igreja Matriz Não é diferente esse trabalho De dedicação Para acolher você Filho, filha Devoto do Divino Pai Eterno Nossa equipe mostra para você Como foi o último fim de semana Na capital da fé Trindade Goiás Devotos de diversas partes do Brasil Vieram à capital da fé de Goiás Para pedir e agradecer as bênçãos recebidas Muitos deles vêm de muito longe Enfrentando várias horas de viagem Para estarem juntos na casa do Pai Renovando a fé e a devoção ao Pai Eterno O seu João Camilo Veio do interior de São Paulo E trouxe uma caravana com ele Há quatro anos ele organiza a excursão para Trindade E conta que sempre vem agradecer Por ter sido curado de um problema de saúde Fui operado Eu tive Só tive que fazer uma cirurgia da coluna Fui operado do joelho Eu tive dois infartos E o Divino Pai Eterno Isso é bênção É muita bênção E eu trabalho Sou aposentado e continuo trabalhando Só vejo bênção Graças a Deus A família é muito grande E está aqui Estou com uma neta minha Estou com um irmão Minha família Isso é muito bom Só de estar aqui a gente fica emocionado Ainda mais dentro da casa do Pai Motivos para agradecer também não faltam para o Anderson e a família dele Depois de mais de 12 horas de viagem Eles conheceram a Basílica e se emocionaram durante a missa É a primeira vez que a gente veio aqui para Trindade É uma experiência emocionante É uma emoção muito grande estar aqui Agradecendo ao Pai Eterno Todas as graças que a gente recebe A gente veio com uma relação de graças que não cabia uma folha Quem vem à Trindade sempre se emociona e busca renovar a fé E agradecer as graças alcançadas Pessoas que querem estar mais perto de Deus E ouvir a sua palavra para continuar vivenciando o amor que ele tem por nós É um sonho, né? E como a gente é mãe, é avó, né? Então é um sonho que graças a Deus eu consegui realizar Consegui vir até a igreja do Divino Pai Eterno, né? Como eu tenho um sonho de ir até Jerusalém Deus é tão maravilhoso na minha vida Que eu estou aqui hoje Então é muito bom, muito bom estar aqui É um sonho que eu consegui realizar A celebração foi presidida pelo padre Robson de Oliveira Reitor do Santuário Basílica Que sempre está de coração aberto para receber os devotos de todo o Brasil Famílias e caravanas Todos se sentem acolhidos na casa do pai A alegria no rosto de cada um Mostra o tamanho da devoção que eles têm Ramon e Kleber são os organizadores de uma caravana que veio do Rio de Janeiro E todos eles estão muito felizes por estarem agradecendo as bênçãos recebidas A gente nunca pensava que ia chegar nesse ponto de estar organizando excursões Então a gente veio como passageiro a primeira vez Acabou realizando esse sonho de poder vir duas vezes todo ano aqui É uma bênção para nós O padre Edmilson Leite trouxe pela quinta vez esses devotos de São Paulo Da Diocese de São Miguel Paulista e da Paróquia de São João Batista E ele falou da experiência de participar e fazer parte dessa caravana de devoção E é tão maravilhosa que a cada ano a gente convida as pessoas Para que elas possam também fazer essa experiência Então ao experimentar quero também que outras pessoas também possam fazer essa experiência Nós só temos a louvar e agradecer a Deus Por todas as bênçãos e graças que ele tem derramado abundantemente sobre cada um de nós É só louvor, só louvor Você também pode estar junto conosco nesta caminhada de fé Venha conhecer o Santuário Basílico de Trindade em Goiás E demonstrar todo o seu amor e gratidão pelas coisas boas Que o Pai Eterno proporciona na sua vida Não esqueça, nossa vida é um dom de Deus Aproveite cada instante para fazer o bem Deixo aqui meu abraço Amanhã o programa está especial Feito com carinho para você, para toda a sua família Benção do Pai Eterno para todos, viu? Tchau! 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 Tchau!